Chegou o fim de semana Tô saindo com a galera Vou cair na bagaceira Vou beber a marica Eu vou dançar piseirinha Rançar uma novinha Pra fazer a putaria Mas acho que tu vai lutar Tu gosta de morder ou de chupar E tu também Tu gosta de morder ou de chupar E tu também E o pessoal da rua te recebe bem Mas acho que tu vai lutar